Se tem uma coisa que a gente ama, é maratonar séries e compartilhar tudo com os amigos depois, né? Mas com tanta série nova, você também acaba se perdendo nos lançamentos? Foi por isso que trouxemos 10 séries da Netflix que você precisa conhecer e maratonar. Mas aí, antes de começar o vídeo, aproveita pra deixar o seu like, se inscrever no canal logo aqui abaixo e ativar o sininho. Stranger Things Mike, Will, Lucas e Dustin são amigos inseparáveis que curtem a cidade de Hawkins nos anos 80. O clima retrô da série, aliás, é uma das coisas mais legais. A vida dos garotos vira de cabeça pra baixo quando Will desaparece de repente. Enquanto a polícia e a família procuram por respostas, os garotos mergulham em um extraordinário mistério, envolvendo um experimento secreto do governo, forças sobrenaturais e uma garotinha, a Eleven, interpretada pela crush Millie Bob Brown. E tem temporada nova vindo aí, em julho. Coisa mais linda Nos anos 50, a paulistana Malu se muda para o Rio de Janeiro pra abrir um restaurante com o marido. Mas ele foge com um dinheiro e uma amante, deixando a protagonista desamparada. Mulher empoderada como é, Malu dá a volta por cima ao lado das amigas Adélia, Tereza e Lígia. As quatro mostram ao mundo que as mulheres podem ser quem quiserem. Hashtag sororidade. E o melhor de tudo, a produção é brasileira. Muito orgulho, né? O mundo sombrio de Sabrina Prestes a completar 16 anos, a bruxinha Sabrina Spellman tem uma decisão importante a tomar. Escolher entre o mundo mortal e o mundo das bruxas. Já dá pra perceber o drama, né? Enquanto isso não acontece, ela usa todas as suas habilidades mágicas pra proteger sua família e amigos de forças sombrias que os ameaçam. A série é baseada em uma história em quadrinhos, e teve uma versão nos anos 90, que era a maior comédia, acredita? Atypical. O protagonista da série é Sam, um garoto que foi diagnosticado com um espectro de autismo. A série mostra as dificuldades e o processo de independência e autoconhecimento do personagem, que é fofo demais e completamente apaixonado por pinguins. A história nos ensina muito sobre amor, respeito ao próximo, além de conhecimento sobre autismo e pinguins, claro. Tem duas temporadas e mais uma, confirmadíssima. Sex Education. A série foi renovada para a segunda temporada, de tão boa. A história aborda a rotina de adolescentes cheios de dúvidas sobre sexualidade, e trata isso de maneira bem normal. Vida real, né? A naturalidade e a sinceridade do roteiro na abordagem de temas que costumam ser tabus, é o ponto alto da série. E tudo com muita sensibilidade. Um arraso. A Ordem. Se você ama tramas fantasiosas, você precisa assistir A Ordem. Essa série conta a história de Jack Morton, que tem o sonho de entrar para uma faculdade onde existe a lenda de uma seita chamada Ordem Hermética da Rosa Azul, uma sociedade secreta que usa a magia negra para combater lobisomens que assombram os estudantes. É isso mesmo. Arrepiante. Elite. Produção espanhola que lembra muito a novelinha Rebelde. A trama começa com um terremoto que destrói uma escola pública, fazendo três alunos serem transferidos para o colégio Las Encinas, o mais elitizado do país. Deste conflito entre classes sociais, acaba rolando um assassinato. What? No elenco só a gente bonita. Fica a dica. Gol. Viva do seu jeito. Mia Cárceres é uma adolescente inteligente, corajosa, com muito talento e que tem um sonho, se tornar uma bailarina e cantora profissional. Ela precisa entrar para o famoso grupo Gol, de uma escola de artes muito prestigiada. E lá, a nossa heroína encontra um ambiente cheio de gente falciane e louca por sucesso e poder. Mesmo assim, ela arrasa em números musicais contagiantes. She-Ra e as princesas do poder. Claro que não podia faltar uma animação na nossa lista. Ainda mais She-Ra, que é super girl power. Baseada em uma animação dos anos 80, a personagem agora é uma garota comum que ganha poderes para recrutar um exército de princesas. E todas elas são muito incríveis, cada uma do seu jeito. Riverdale. Pra fechar com tudo nossa listinha de séries, Riverdale é mais que necessária. A série mostra a arte, Jughead, Veronica, Betty e Sheryl passando por várias aventuras e mistérios enquanto lidam com todo o drama da vida adolescente. Quem aí já ouviu falar do restaurante Pops? É lá que boa parte da trama se desenrola. Se você ainda não conferiu, agora é a hora. Ufa, essas foram as 10 séries da Netflix que você precisa maratonar. Comenta aqui se você já viu alguma dessas. E qual é a sua favorita? A gente quer muito saber. E ó, não esquece de compartilhar esse vídeo com geral. Dá like no vídeo e de se inscrever no canal, hein? Até a próxima. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho